Tatiana e Bruno foram o último casal a entrar na experiência da 2ª edição do programa Casar-des à 1ª vista. Se o dia do casamento pareceu correr às mil maravilhas e os dois se entenderam na perfeição, desde a lua de mel que a enfermeira, de 29 anos, tem vindo a queixar-se da insistência de Bruno para avançar na relação. Segundo uma publicação semanal, sabe-se agora que o casal vai atravessar uma fase complicada e o culpado é Luís. Sabe-se que Marta tomou a decisão de deixar de viver com Luís, devido a uma atitude do fisiologista, de 41 anos, que desagradou a jornalista, de 38. Luís começou a aproximar-se dos restantes concorrente, inclusive é de Tatiana, que não esconde o interesse que tem pelo português que viveu muitos anos na Austrália. No decorrer na experiência, Tatiana e Luís vão descobrir que têm muitos pontos de interesse em comum e que têm muita afinidade. Segundo uma fonte ligada ao reality show da SIG, a Tatiana vai ficar encantada pelos Luís. Eles têm muito em comum, desde logo por já terem vivido longe de Portugal, o facto de falarem muito bem inglês. E ele desperta-lhe o interesse fisicamente, Tatiana não tenta esconder o interesse e este vai ser transmitido pelo formato, depois de uma atividade proporcionada por um dos traputas. Essa atividade não vai correr muito bem entre o Luís e a Marta e ele aproxima-se dos outros concorrentes, sobretudo da Tatiana, que lhe dá muito apoio. Eles começam a falar com mais frequência, trocam várias mensagens pelo telemóvel e fazem de tudo para que ninguém perceba. Relevou ainda a fonte. Bruno descobre a troca de mensagens entre Tatiana e Luís e quer desistir. No entanto, o pior acontece e Bruno acaba por perceber o que se está a passar. O Bruno estava longe de imaginar o que se estava a passar com a mulher, mas há um dia em que ele percebe que algo se passa. Aborda o assunto com a Tatiana e ela confirma que estava a trocar mensagens com Luís. Bruno, desiludido, pergunta a Tatiana se ela tem interesse em Luís e afirma que se assim for disto do programa e cada um vai à sua vida. Mas Luís acaba por deixar de dar conversa a Tatiana por não estar interessada na jovem enfermeira e esta decide dar uma segunda oportunidade à relação com Bruno. Ele, Bruno, como está apaixonado por ela, decide continuar e os dois esquecem o que se passou. Pelo menos disfarçaram muito bem isso. Quiseram ao máximo ultrapassar esse momento menos bons juntos, contou a mesma fonte à publicação. Bruno, Luís e Tatiana juntos na noite nas gravações do programa Casados à primeira vista terminaram em outubro e sabe-se que a maioria dos casais já estão separados. No entanto, alguns dos participantes mantiverão o contato e continuam a fazer planos em conjunto. Este fim de semana, dia 16 e 17 de novembro, Tatiana regressou a Portugal e aproveitou para se divertir com Bruno, Lucas, Luís, Saúl e Pedro, em Cascais. Segundo revela a TV Mais, Luís e Tatiana foram os últimos a abandonar a discoteca Jeve de Bell, mas a mesma fonte revela que o romance não tem pernas para andar. O Luís até acha piada a Tatiana, tem noção de que ela é simpática e boa miúda, mas não há ali hipóteses de nada acontecer. São só bons amigos e ele até a ver como uma irmã. Terminou.